As coisas se modificam, né? Antigamente era um cabo de vassoura que colocavam aí, né? Lembra disso? Agora ficou chique no último, né? A gente pode dizer isso de cadeira, né? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi, mais conhecida também como Graziere aqui na agência ou depende da intimidade da pessoa também, né? Muitos de vocês já me viram nos stories do Sardinha e quem não viu, vai lá acompanhar que ele sempre posta alguma coisa comigo ou com o pessoal aqui da agência também. Nós da agência Fiosos cuidamos da rede social dele, Instagram, YouTube, todo tipo de conteúdo que sai aí nós que cuidamos juntamente com ele. Deixa eu pensar mais se eu posso falar. Acho que eu falei muita coisa. Tem que ser um negócio assim de 30 segundos. Bom, eu divido com vocês. Muito obrigado, Jânia. O que será que ele quis dizer, hein? Fica com esse lugar. Então na equipe, a gente tem um minutinho aqui, né? Aí eu vou conduzir. Sim, aí na hora que ele chegar, a função do Guilherme, eu vou fazer ele entrar primeiro. Eu vou fazer ele entrar primeiro e eu atrás dele. Aí ele vai abrir a porta, a função do Guilherme é, pum, estourar. Aí vocês vão estar segurando e a gente vê o que vai acontecer aí. É, o que acontece. Vai mesmo. Bom, eu sou uma pessoa ansiosa. Vou ligar aqui pra ele pra ver onde que ele tá, disfarçadamente. Será que eu vou tomar um pulo de saio de novo? Que estranho. Oi, Graça. Oi, tudo bem? Como você tá? Tudo bem. Que bom. Deixa eu te falar. Eu tô aqui na agência, desculpa te atrapalhar, eu mandei uns áudios, mas acho que você não viu ainda. Só pra poder te falar. Eu deixei fechado a porta aqui. Então na hora que você chegar, você toca o interfone. Já? Pode falar. Vou colocar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É, conta a história da calocinha. É. Começar com a surpresa. Arrumar todas as coisinhas bonitinhas pro sardinha. A divisão de hoje vai ser... Foda-se. Vocês querem me foder, me ver chorar. Um milhão? Já passamos de um milhão? Papai e mamãe também foram enganados, quer dizer, enganados não, me enganaram. Os dois foram coagidos. Esse é um dos boss, é o boss lá e o boss daqui. Bem vestido pra caralho e eu tô de bermudinha de leca. Foda-se. Eu tava treinando, eu não posso treinar desse jeito. E eu também não posso fazer uma reunião dessas. The first lesson. The book is on the table. Eu tenho uma coisa pra falar inglês. Ai, 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 ai. Que coisa bonita pra caralho. Não é não? Ó. Puta que pariu. Muito mais bonito que as outras duas. As outras plaquinhas. Agora, não sei se vai na sala ou se vai no estúdio. Onde tem a música. Gente, vocês vão ter que fazer uma pizza de batata doce nessa porra. Agora, parceria, parceria. Não vem com essa não. Frango lá. Frango vai ter que colocar atum com milho verde com, sei lá, um queijo sem lactose e batata doce na massa. Nesse aqui, eu vou começar a colocar música. Por quê? Porque é um canal de variedades e outro canal é meu. Fala o que eu quero. Foda-se. Por quê? Porque eu vou colocar música. Porque eu quero. Foda-se. Então, nós vamos colocar esse um milhão. Música vende muito mais que sexo e comida. É verdade. É verdade. Minha filha que me ensinou que isso aqui, música vende mais que cinema. Música vende. Música vende. Música vende. Música vende.